Um desperdício de água limpa numa calçada no bairro Quintino 2 tem causado muitos transtornos. Até acidente já foi registrado. Vamos até este local com Ana Luísa Marques, que tem mais informações. Oi, Aninha, boa noite. Boa noite, Zanuelo. Para você e para todo mundo que assiste ao Jornal da Clube. Bom, o problema aqui começou com um pequeno vazamento de água limpa, mas dá só uma olhada na situação em que se encontra a calçada do seu Anderson. Tem uma cratera aqui no meio da calçada, muita gente já se acidentou, ele até colocou essa sinalização, colocou cordas, esse pedaço de ferro ainda hoje. Isso te preocupa, né, seu Anderson? Boa noite. Boa noite. Muito preocupo, por quê? Já caiu pessoas aqui, é uma rua movimentada, de escolas, desce criança, sobe idosos e quer queira, quer não, se acidenta alguém, a responsabilidade aqui é minha, porque a calçada é minha. E com isso, está infiltrando cada vez mais para o chão, eu não posso ir com o meu carro. Seu carro está ali dentro da garagem desde quando? Meu carro faz duas semanas que ela parava lá dentro. Desde quando começou esse vazamento? Desde quando começou esse vazamento. E agora é lá, eu liguei para o da Herp, comuniquei a Silvana, que é da superintendência, falou que tinha pedido com urgência, mas essa urgência é duas semanas, até agora. O desperdício também te preocupa? Sim, água limpa, pede para a gente economizar, água limpa vazando aqui, entendeu? E está causando rachadura no murho também. Se cai o meu murho, eu quero saber se a prefeitura vai arcar e fazer outro murho para mim. A gente vê aqui que a calçada está até oca em alguns pontos, né? Sim, inclusive se você pisar no canto, você vai cair lá no buraco. E a iluminação já não é muito boa, então quando passa alguém aqui, piora, corre o risco de cair. Sem sombra de dúvida. Então, por isso que eu coloquei aquele que pode cair alguém ali dentro, como já caiu de novo. Hoje caiu duas pessoas, uma idosa e uma criança. Está bem perigoso mesmo, Sr. Anderson. Muito obrigada pela sua participação. Nós também cobramos o da ERP e eles nos disseram que vão enviar uma equipe até aqui amanhã para programar o reparo, para efetuar esse conserto do vazamento. E agora de Ribeirão Preto, nós vamos até Araraquara com o repórter Milton Filho, que tem outras informações. Boa noite, Milton. Oi, Ana. O problema aqui em Araraquara é com o transporte coletivo. Boa noite para você, boa noite para os amigos do Jornal da Clube. Nós estamos na Avenida Alberto Benassi, um dos principais acessos Araraquara pela rodovia Washington Luiz. E bem próximo aqui onde nós estamos, fica o Instituto Federal de Tecnologia do Estado de São Paulo, que fica a cerca de 500 metros daqui, atrás dessa vegetação. O problema é que os ônibus que saem do terminal de integração e fazem essa linha, vêm superlotados e não atendem as demandas dos estudantes aqui do IFESP. Eu vou conversar com a Ana Carolina, que é mãe de uma estudante aqui do IFESP. Ana, um problemão para os pais, uma sensação de insegurança muito grande, né? Boa noite. Boa noite. É muito grande porque a gente deixa os alunos vir, né? Os nossos filhos vir para cá e a gente não tem a paz de estar tudo bem. Por quê? Eles pegam um ônibus superlotado, chega aqui, o ônibus deixa eles aqui, né? Eles têm que andar tudo isso, percorrer toda essa mata, todo esse pedaço. Pode estar chovendo, pode estar sol. Então, isso causa uma preocupação grande para a gente. Sem contar o ônibus que vem lotado lá do terminal, deixando o pessoal aqui que trabalha lá no Lupo, deixando o pessoal que trabalha aqui na 36. Então, o que acontece? O aluno tem que descer do ônibus para poder descer a pessoa que vai trabalhar. Então, isso também gera para a gente uma preocupação maior de poder estar acontecendo algum acidente, alguma coisa com as crianças, né? Ou até mesmo com os outros usuários. Então, a gente pede, assim, para a Prefeitura, para quem puder, estar tomando uma iniciativa de cuidar disso para a gente. A gente já montou uma comissão, tá? Aqui da escola. Tá certo, Ana. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Clube. E outra preocupação é justamente essa. Muitas vezes, os ônibus do transporte coletivo não entram até o campus. Então, os estudantes são deixados praticamente neste ponto onde nós estamos. E isso já aconteceu com o Rodrigo, que é estudante aqui do IFESP, né, Rodrigo? É comum os motoristas pararem neste ponto aqui para os alunos descerem aqui, né? Sim, é muito comum. A maioria das vezes os alunos descem um ponto próximo à escola e vão a pé até a escola. E até alguns alunos descem outro ponto, do outro lado da pista, para vir a pé para a escola, porque o número de ônibus que entram na escola é muito pequeno. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Clube. E nós procuramos a controladoria dos transportes aqui de Araraquara. E a informação que foi passada foi a seguinte. Que a partir do dia 12 de março, os ônibus dos horários do meio-dia e meia, oito horas e seis horas da noite, que são os horários da saída dos alunos, esses horários serão intensificados com novos veículos. Sobre o fato dos motoristas não chegarem até o campus aqui do IFESP, a controladoria não se manifestou, Zanuelo. Obrigado, Milton. Ao vivo de Araraquara, também a Ana Carolina, o Rodrigo. E do Quintino 2, em Ribeirão Preto, a Ana Luíza, que conversou com o senhor Anderson.